Mas, eu me volto para o Senhor, espero em Deus, meu Salvador, e meu Deus me atenderá. Mas, eu me volto para o Senhor, espero em Deus, meu Salvador, e meu Deus me atenderá. Me atenderá, não cante vitória o inimigo, se eu caio depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. Não cante vitória o inimigo, se eu caio depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. Oh, o Senhor é minha luz. Oh, o Senhor é minha luz. O Senhor é minha luz. Oh, o Senhor é minha luz. Oh, o Senhor é minha luz. Ouvado seja Deus por essa canção. Está no CD? Estará no CD. Ouvado seja Deus. E aí você entende por que a canção nova não para e não pode parar. Nós agradecemos a Deus por essa inspiração. Acho que é a primeira vez que você está ouvindo, como é a primeira vez que eu também estou ouvindo. Faz a gente desejar que chegue logo até nós. Em julho, calma aí. O catálogo do Porta a Porta de julho está lá. Está certo. Que Deus abençoe você, abençoe o seu coração. Abra com esta canção o seu ânimo, a sua coragem para esse dia de hoje. E abra também para acolher a palavra de Deus, partilhada, vai transformando a gente. A palavra está em 1 Pedro, capítulo 5, versículos do 8 ao 10. Você pode ir tomando aí a sua Bíblia em mãos e pegando esta palavra, esta passagem. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos do 8 ao 10. Palavra de Deus para nós, palavra de Deus para o nosso dia. Você que tantas vezes diz assim, como eu gostaria que Deus desse uma direção para a minha vida, uma palavra para o meu dia. É isso que você quer? Então, aqui está uma palavra para este dia de hoje. Vamos tomar posse com fé. 1 Pedro, capítulo 5, versículos do 8 ao 10. 2 Pedro, capítulo 5, versículos do 9 ao 10. Depois de ter sofrido um pouco o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus, vos restabelecerá, vos tornará firmes, fortes e seguros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus, graças a Deus. Depois de ter sofrido um pouco, o sofrimento, por mais que pareça muito, é só um pouco. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça, o Deus de toda força, Deus que é poderoso para nos livrar, e que nos chamou para participar da sua alegria eterna, da sua glória eterna em Cristo Jesus, o que Ele fará convosco? Ele vos restabelecerá, ele vos tornará firmes, vos tornará fortes, fortes na tribulação, e vos tornará seguros. Deus, esse pouco de sofrimento que a gente enfrenta, Deus usa em nosso favor, para quê? Para primeiro nos restabelecer. Se esse sofrimento me abateu, ou te abateu, a primeira coisa que o Senhor nos garante é que Ele vai nos restabelecer. Depois, segundo, usando deste sofrimento, Deus nos dará mais firmeza do que a gente tinha antes. Seremos mais firmes. Mas o Senhor nos diz, é preciso ser sóbrio, é preciso ser vigilante e estar atento. Por quê? Porque o adversário, o tentador, que é assassino, que é homicida, que mente para nos perder, Ele está sempre procurando uma oportunidade de nos derrubar. A palavra de Deus nos diz, cuidado com Ele. Porque o demônio ronda como um leão procurando a quem devorar. Como é que um leão ronda, gente? Em silêncio, caladinho. Nem por aí mesmo. Porque se você ouvir, se você o ouvir, você se protege, você foge. Aí não é ronda, aí é ataque que ele vai ter que executar. Ele ronda porque ainda não chegou a hora do ataque. E como é que um leão ronda? Por trás das árvores, escondido no meio do matagal. É ali que ele se esconde. A sua intenção é encontrar o momento propício para atacar e devorar. Só que o demônio, ele se apresenta na vida da gente sob várias formas, de várias maneiras. A uns ele se apresenta sob a capa da sedução, da luxúria. A outro ele se apresenta, disfarçado sob a ganância. A outro pelo orgulho. A uns provocando a dureza do coração. E a outros ele ronda pelas mãos da tristeza. Gente, a tentação, ela ronda a cada pessoa na sua fraqueza. E às vezes aquela fraqueza que a gente carrega é a da tristeza. Você já viu que a tristeza muitas vezes nos ronda? E você já viu que em especial a tristeza ronda um certo tipo de pessoa, um certo tipo de temperamento? Porque é aquela fraqueza da pessoa. Tem gente que tem essa fraqueza de se entristecer com muita facilidade. Tem pessoas que não se entristecem com facilidade. Mas o momento da vida da pessoa é de fragilidade. Então, naquele momento, mesmo para aquela pessoa que habitualmente não é triste, a tentação é uma grande... A tristeza é uma grande tentação. E a tristeza, normalmente, ela nos cerca quando as coisas não estão do jeito que a gente quer. Quando as coisas não vão do jeito que a gente gostaria. É muito difícil você encontrar uma pessoa triste quando ela está satisfeita. Ah, estou satisfeito, está tudo do jeito que eu queria, mas eu estou triste. É difícil. Para não dizer que é impossível, porque você vai ver, então, não está tudo do jeito que a pessoa gostaria. porque ela está carregando no coração alguma marca, às vezes até alguma enfermidade, como a depressão. Está tudo certo. E você está triste? Você deve estar doente, não é possível? Então, quando é que a tristeza cerca a pessoa? Quando as coisas não vão do jeito que a pessoa esperava que fosse. Quando ela se sente contrariada. Quando os seus planos são frustrados. Você fez planos tão bonitos, você sonhou, e de repente, por causa até de uma pessoa, você vê os seus planos se despedaçarem diante dos seus olhos. As vezes eram planos bonitos, né? De um casamento, de uma vida feliz em família. Você tinha escolhido e pensado, não é para você, casamento para mim é um só, é para a vida inteira. E você viveu a sua vida em função de achar aquela pessoa certa. E de repente, a pessoa que você escolheu não se mostrou a pessoa certa. Ou às vezes, até sendo a pessoa certa, não escolheu pelo que é certo. E independente de você, a pessoa foi embora, carregando seus sonhos, despedaçando seus planos. Os planos foram frustrados. Às vezes não é uma coisa tão grave como essa que eu acabei de falar. Mas as pequenas contrariedades do dia a dia que vão se acumulando e a gente vai se convencendo daquela ideia. Parece que todas as portas estão fechadas para mim. Tudo está dando errado, não é? Então, é nesta hora que a tentação vem semear a tristeza no coração da gente. O diabo vem plantar o joio no nosso coração. Porque contrariado eu sou, você é, todos nós somos. Planos frustrados, quem não tem? Eu tenho uma coleção de planos frustrados. Se você não tiver nenhum, eu posso te emprestar alguns. Não é? Mas, eu não sou infeliz por causa dos planos frustrados. Frustrou, a gente faz plano. Plano é para a gente fazer, não é? Muda a rota. Ótimo que frustrou o plano. Faz de novo. Replaneja. Planeja melhor, não é? Como diz o GPS, recalculando a rota. Recalcula a rota, não é? Agora com mais sabedoria, com mais experiência, não é? Com... Amadurecida. Mais amadurecida. Faz um plano melhor, mais perfeito. Tapa a brecha por onde você foi derrubado no seu plano dessa vez. Mas você não tenha dúvida de que a tentação, ela vem nesta hora para semear a cisânia, para semear o joio no seu coração e transformar você que tem tudo para ser feliz numa pessoa triste. Numa pessoa cabisbaixa, numa pessoa desanimada, numa pessoa cansada, numa pessoa desgastada. Numa pessoa derrotada. E aí Deus que nos ama nos diz nesta manhã, abra o seu olho para ver que a tentação ronda você também.